Essa semana foi assassinado no Brasil o congolês Moïse Kabagambe, de 24 anos, que veio viver no Brasil como refugiado de guerra do Congo, buscando uma vida melhor por aqui. Ele foi morto ao ir ao quiosque, onde ele trabalhou por uns dias na beira da praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para cobrar pelo salário atrasado, como o governo brasileiro pós-reforma trabalhista, indicava que fosse feito o empregado negociando diretamente com o empregador, claramente de uma forma melhor e mais eficaz de se resolver contendas entre as partes envolvidas. Ele foi lá, foi amarrado e espancado até a morte. Mas Moïse não foi o único. Esse, na verdade, é o terceiro espancamento fatal investigado pela delegacia de homicídios da capital na orla da Barra da Tijuca, em menos de um mês. Lembrando que a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é onde fica, entre outras coisas, o Vivendas da Barra, aquele condomínio conhecido no Brasil inteiro por ser a residência de alguns, digamos assim, milicianos, como aquele cara que é acusado de ter matado a Marielle Franco e que tinha 117 fuzis guardados dentro de casa, coincidentemente, vizinho e amigo do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, pura coincidência. Mas hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre ela, que nós, brasileiros, conhecemos também alguns, né, de sentir na pele, outros, pelo menos, de ouvir falar a violência. A gente vai falar um pouco sobre ela, que nós, brasileiros, conhecemos Anatolyem Karpovam e Garry Kasparovam, não foi realizado. Em Moscou, 16, 18 graus. Além desses casos que a gente começou falando, outras 63 pessoas negras morreram nas últimas 24 horas vítimas de violência. Morrem por dia vítimas de violência no Brasil 63 pessoas negras em média. 73% das pessoas assassinadas no país são negras. Mas é claro, a Folha de São Paulo, por exemplo, ela não considera que nada disso tem a ver com racismo, especificamente. Inclusive, o racismo reverso pra eles é um problema seríssimo. Segundo muitos pensadores e jornalistas brasileiros, hoje, caso Moïse não fosse congolês, mas digamos, norueguês, sueco ou até dinamarquês, a chance dele ser espancado publicamente até a morte por causa de 200 reais seria exatamente a mesma. É tudo uma questão de estar no lugar certo e na hora certa. De qualquer modo, quando um caso terrível como esse acontece, é como se abrisse uma porta daquele quarto escuro que a sociedade costuma deixar fechada pra ninguém lembrar do que tem lá dentro. O quarto escuro da violência. O elefante da sala que, se a gente ficar olhando pra ele o tempo todo, é praticamente impossível sair do sofá e ir pra rua. Não tem espaço pra onde passar. Mas será que a violência é exatamente o que a gente pensa que ela é? Ou será que ela aparece só quando a gente acha que consegue ver a olho nu? A filosofia clássica costuma colocar a violência como que em oposição à razão. Como se fossem completamente exclusivos, antagônicos. De um lado tem a razão, a verdade, a linguagem, a fala, o logos. E do outro lado, a violência. O choque das vontades, a coação, a dominação. A ideia, de modo geral, é de que a razão, a razão nos livra das cadeias do erro e da ignorância. A verdade não depende da força. O acesso ao logos, ao fundamento, à lógica, ao princípio das ideias, é uma libertação das garras da animalidade e da violência. É isso que nos faz gente. E não bichos. A razão e não a violência. O logos como que confere justiça a todas as coisas e a razão nos liberta do obscurantismo. O conhecimento evita a violência. A gente costuma entender que o conhecimento e a razão são essencialmente não violentos. Enquanto que a violência é fundamentalmente extra-discursiva. Está para além da argumentação. Para além da razão. Sai na porrada quem não se garante no diálogo. Só precisa apelar para o soco quem não se dá bem nos argumentos. Como deve fazer um cidadão de bem, um ser social, um ser político, como eu e como você. Só que essa ideia de razão, de conhecimento, de logos, já faz um bom tempo que a gente sabe que não é tão simples assim como parece. Primeiro porque não existe uma verdade universal e absoluta para se alcançar. Então todo modelo racional que a gente conhece não é nada mais do que um modelo construído. Construído por alguém, com algum motivo, com algum interesse. O logos, no fim das contas, é uma forma de dominação. Nietzsche é um dos primeiros a dizer que não existe isso de uma pura vontade de verdade. Porque o conhecimento depende de uma luta entre instintos. E a afirmação de uma verdade nunca é outra coisa que não uma estratégia de uma luta de poder. A verdade é o troféu. A verdade é a legitimidade para quem quer poder mandar. Quem tem a verdade tem o poder. Adorno, no seu livro de 1947, A Dialética do Esclarecimento, ele diz que a razão se tornou totalitária. Nesse livro ele chega a levantar uma questão sobre até que ponto os campos de concentração nazistas não poderiam ser vistos como filhos monstruosos do iluminismo. A gente costuma pensar que a violência é algo que deve ser evitado, que deve ser inclusive proibido, né? Uma sociedade democrática, liberal, é uma sociedade sem violência. Mas a violência, ela simplesmente existe. A questão é que ela tem uma exclusividade de uso. O único que tem autorização de usar a violência numa democracia liberal é o Estado. Afinal, como é que se mantém a sociedade se não através da violência? O que impede de qualquer pessoa fazer qualquer coisa que seja proibida se não a partir da imposição da violência como forma de retaliação? A polícia pode usar a violência, você não. O exército pode usar a violência, no caso do Brasil, até contra a própria população. Ainda no caso do Brasil, e voltando ao caso do rapaz assassinado na Barra da Dijuca, as milícias podem usar a violência, porque as milícias são braços do Estado num governo de extrema direita. Por que você acha que ninguém foi lá tacar fogo, no tal do quiosque onde o rapaz trabalhava, no mesmo dia do assassinato? Você não tem vontade de fazer isso? As pessoas não foram por medo. Medo da milícia, que comanda aquela área. Medo da polícia. Medo da violência autorizada pelo Estado. Nas mãos da polícia. A polícia de Nova York, por exemplo, a famosa New York PD, emprega ao total 51 mil pessoas, o que faz dela o quinto maior exército do mundo, com um orçamento anual de 5 bilhões de dólares. É uma estrutura babilônica para manter a legitimidade do uso da violência para que se mantenha a, entre aspas, liberdade. Recentemente, uma parada no maior estilo militar desfilou a polícia nova-iorquina pelas ruas da cidade numa imagem que, convenhamos, lembra muito as demonstrações de força nazistas. Ou pelo menos indica como é viver num Estado policial e fascista. Mas sabe como é que é, né? É aquele fascista do bem, aquele que não impõe a vontade através do uso da força diretamente, mas através daquela força que poderia usar, caso alguém tenha dúvida da sua inquestionável utilidade para uma sociedade mais harmônica, justa e livre. A violência existe, a violência é o óleo que mantém as engrenagens das sociedades capitalistas funcionando. A pergunta que fica é quanta violência é necessária para se manter um mínimo Estado de normalidade? Quanta violência é necessária para que você viva numa cidade onde tenha a impressão de que ela não é violenta? Muita gente vem morar aqui na cidade onde eu moro porque diz que aqui você não tem medo de andar na rua, aqui não se tem a impressão de que você pode ser assaltado a qualquer momento. Mas quanta violência custa isso? Quanta violência é necessária para que você viva em paz num condomínio fechado, em uma casa sem cercas com seu filho andando tranquilamente de bicicleta pela rua com os vizinhos e pedindo doces de Halloween, batendo de porta em porta na vizinhança e voltando em segurança para casa? Ou ainda, não seria a demanda econômica de um condomínio fechado justamente uma oportunidade gerada por um determinado grau de violência que te faz ter medo de morar em uma rua aberta? Quanta violência é necessária para que a economia cresça? E muita gente ganha dinheiro com a ideia de que que é melhor você ir a um shopping center fechado com segurança na porta do que andar pelo centro da cidade? Que é melhor seu filho estudar numa escola com câmeras de segurança em todos os cantos? Que seu carro deveria ter vidros blindados? Que o esquema de segurança para entrar no seu prédio seja mais eficaz do que a polícia da sua cidade? A violência é uma constante em nossas vidas. E quanto mais você não a vê, provavelmente mais brutal ela seja. mais seja preciso calar e desumanizar determinadas classes para que elas não deem trabalho, para que elas não façam barulho. Afinal, ninguém gosta de gente fazendo escândalo no restaurante quando eu estou de boa com a minha família comendo uma pizza depois de um dia de trabalho duro. E aqui, nesse país em que a gente vive, essa classe, essa gente que é merecedora de receber a violência do Estado em troca de uma certa tranquilidade dos demais, tem cor, tem endereço. E o Moise, ele entra na estatística não só dos mortos do dia, mas como da brutalidade que a gente é exposto para parar de sentir. Porque quanto mais porrada a gente leva, mais vai criando casca para não se deixar abalar. Ou pior, para reforçar a ideia de que ver um pobre preso ou morto já é cultural. E vamos nós às atividades do dia. Lavar os copos, contar os corpos e sorrir. Um efusivo agradecimento aos apoiadores deste canal que ajudam a manter esse projeto acontecendo. Apoie você também o Revolução Colunista, fazendo parte da nossa campanha de financiamento coletivo. O link para o nosso Apoia-se está na descrição desse vídeo. Não esqueça também de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário e, é claro, compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigada pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo. E aí Apoia-se 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 Amém.